Senhoras e senhores, aqui é o Cyprus, mais uma vez eu e o Zenki no collab trazendo notícia inédita pra vocês. Vamos bater aí uns mil likes, porque o que a gente encontrou é impressionante. Nós temos aqui asteroide Zeltron Z3, e se vocês prestarem atenção, é o Bay que é Turbo e Sweet Strike ao mesmo tempo. Este Zeltron em particular, quando a gente compara com o Zeltron Z4, o Zeltron Z4 não tinha as bolinhas, não tinha 6-Mitcher e vinha com a Polterliner Sling Shock. Mas olha só que nós temos um Zeltron Hasbro, que vem com as bolinhas, que vem com 6-Mitcher, ele não vem com a ponta Planet, mas ele vem com a ponta Revolve. Mas olha só, a nossa teoria é que agora a Hasbro vai trazer os Bs antigos de volta, só que com as gimmicks de verdade. Zeltron não tinha bolinha? Agora tem. Nós temos também no app, por exemplo, o Spyro Treptune T4, que não vinha com a borracha, nem com o Frame Bump. E agora a gente tem um Treptune que tem Bump e que provavelmente tem a borracha, é só você dar uma olhada aí no modelo, que a parte preta é com certeza borracha. A nossa teoria é que tá vindo por aí uma Wave nova e que a Hasbro vai fazer isso. Vai pegar os Bs que já foram lançados com o Zling Shock, que não tinham os gimmicks delas, e agora colocar eles de verdade. Nessa Wave também parece que vai vir o Blast Genius dourado, o Maximum Garuda com 6-Star e Diffins, e também o Regulus Vermelho com 6 e Destroy. Não se esqueçam também de ir no canal do Zenk e ver a opinião dele sobre essa linha curiosa que é Turbo e Street Strike ao mesmo tempo. Vamos lutar um pouco com esses Zeltron em questão. Vamos lá, batalha de exibição, oponente aleatório. Vamos escolhendo aqui esses Zeltron curiosos. Vamos aqui na arena de Sling Shock Verde, que ela é mais clara e é mais fácil de ver. E é isso gente, uma coisa curiosa que a Hasbro tá fazendo com essa linha que é Turbo e Street Strike ao mesmo tempo, lembra bastante na época das McBades de metal, quando eles lançaram os primeiros Bs sem as gimmicks. A gente tem um exemplo clássico aí que é o Big Bang Pegasus, que a versão metálica dele tinha pelo menos uns 3, 4 componentes. Mas aí a Hasbro lançou com só uma parte metálica e a parte de dentro era pintada. O pessoal não gostou, eles lançaram a linha Hyper Blades, ou era Legends, com as coisas de fato. Com esses Zeltron, aliás, chamados Asteroides Zeltron Z3, temos aí a sensação que eles vão aprontar isso de novo. Esse aí é do produto de verdade, aliás, não é nem a render do produto encontrado em algum site. A imagem foi encontrada por aí, desse Zeltron curioso que tem bolinha, tem frame, provavelmente Treptune vai vir aí também desse mesmo jeito. A gente viu, já tá dentro do app uma versão que tem o Bump, só não tem a ponta Wedge. Você, aliás, vai precisar ter os dois Treptunes pra poder ter o Treptune de verdade. E qual será o nome dele? A gente tem Asteroide Zeltron Z3, que, aliás, tem a versão Galaxy dele, que é Z4. Então, a gente pode ter pelo menos um Treptune T3. Agora, qual que vai ser o primeiro nome dele mesmo? É aí onde fica o mistério. Vamos lá, vamos atacando agora com o Zeltron. Esse Zeltron, ele, às vezes, ele é indicado com o ícone roxo dele, saindo algumas faíscas, como se ele fosse um bem elemental, como se fosse um bem raro. Agora, tá aí a explicação. A Hasbro tá querendo trazer de volta eles, versões misturada Turbo e Sweet Strike, com os gimmicks. Você pode ver que este Zeltron, apesar de ele ser considerado um Sweet Strike, digo, um Sling Shock, ele, no aplicativo, ele não anda nos trilhos. Só se a gente que passe a ponta Liner. Se você quiser mesmo ter o Zeltron Z4 com verdadeiro potencial Sling Shock, vai ter que pegar a camada de energia que vem com as bolinhas e a ponta Liner. Vamos lá. 3, 2, 1... E Let It Rip. Você fica, aliás, com um meta bem bagunçado em relação a isso. Agora a gente começa a pensar, já pensou? Se eles lançam um Wonder Valkyriek V4 com o Metal junto? Se eles lançam um Achilles que a ponta não tem Sling Shock, mas muda direitinho com os dois modos e quem sabe tenha até o chip no futuro, o X-Tenge Plus. Aqui, vamos pegando mais algumas Orbs. Opa! Mais um Clash aí, se a gente quisesse ter o poder Sling Shock, a gente teria que estar equipando a ponta Liner S. Deixa eu dar uma arrumada aqui na música. Se você quiser ter o Treptune de verdade com borracha, o Edge vai ter que comprar dois Bs. E fica também a dúvida se, gente, imagina só se eles verem também o level chip. É uma dúvida aí que a gente tem bastante. Os Bs têm entrada de level chip, mas não tem level chip Hasbro. Deve ser um Quad Pack que está vindo por aí, a gente não sabe, gente. Vamos lá? Nós recodimos o nosso oponente. Então a gente também, aliás, vai ficar com esses Pseudo-Sweat Strike, Sling Shock Turbo, que vão ser um pouco mais caros. Se eles aparecerem aqui no Brasil, por exemplo, a gente sabe que a linha Sling Shock no Canadá é um pouco mais barata. Então, ao invés de custar aqui no Brasil 130, ele custaria, por exemplo, uns 99. Quando esse Zeltron aparecer, talvez ele seja mais caro. Pegando aqui mais umas Orbs. Aqui, novamente, já virou placar, está 2x1. Asteroid Zeltron. Esses nomes que a Hasbro inventou de dar são bem curiosos quando no aplicativo eles estão no mesmo lugar. É até o mesmo modelo. Opa! Será que a gente ganha o Avatar por isso? Não. Se ele só sobrevive à animação. Vamos lá. Aliás, o Psycho, esse aqui não é nem um Sling Shock. Por que que está ativando esses ataques? Vamos lá. Ataque do oponente 100%. Quase eclosão. Quase eclosão, gente. Vamos lá. Agora é a nossa vez. Atenção, o Zeltron. Asteroid Zeltron, né? 4x1, a gente venceu. Mas é isso aí, Hasbro. Você nos surpreendendo um Turbo que é Sweet Strike ao mesmo tempo. Então, se me faça um favor, coloca a habilidade na Layer. Seria sensacional. E é isso aí, meus amigos. Mais um collab incrível aqui com o Zenk, trazendo a notícia e trazendo o melhor para vocês. O que vocês acham da gente juntar esses mil likes e perguntar para a Hasbro o que está acontecendo? É isso aí, pessoal. Beijo em vocês nos próximos vídeos. Vão lá no canal do Zenk, se inscrevam lá, se inscrevam aqui e até a próxima. Falou!